Já fez algum procedimento estético? Estético? Não. Ah, tipo fazer unhas, não sei o que. Tipo intervenção cirúrgica. Não, não, nunca fiz. Pensa, gostaria. Eu penso fazer, por exemplo, estás a ver esta banha aqui? E depois eu gosto de usar top. Não, estás a ver, deixa disso. Olha aqui. Por exemplo, isto aqui, eu penso... Eu não estou feliz com esta banha. Não estou feliz, está me a deixar inquieta. Mesmo, a Ana praticamente vive de top, como disse. Eu vivo de top. Não, porque eu sou assim mesmo. Mas só que de um tempo para cá, eu como engordei um bocadinho. Então, epá. Bem engorda ela, estamos a ver. Não, não estou bem. É assim, eu sou pequenina. Eu também basta engordar 2kg, começo já a sair. E depois eu já fui mãe, várias vezes. Então, a barriga já não é o que era em 1999. Não, aqui umas bainhas. Por exemplo, eu gostava de fazer, mas eu não sei se eu tenho... Eu estou a me auto... Vou falando comigo própria para ver se eu ganho coragem, porque eu tenho muito medo. Tenho muito medo, muito medo. Eu já fiz várias cirurgias a nível de saúde. E graças a Deus correram bem. Correu bem, mas eu sinto sempre que escapei por um fio. Então, epá, eu não sei se eu vou ter coragem mesmo de entrar... Assim mesmo, por minha livre, espontânea vontade, eu não sei. Você está na platina. Você está na platina.